3 pontos e mais uma jornada passada na liderança deste campeonato PECOL e aqui David até tirou o chapéu para fazer isto classe, talento de David, volta a colocar o chapéu e aqui um belo momento de futebol no Municipal de Águeda Lanscaricato aproveitou para brilhar para a Câmara da Recreio de Águeda TV David ele que vai aparecendo agora então nas nossas imagens já com o chapéu colocado depois daquela finta